O último foi quem? A Karina Bach e o marido. O Amaury. O Amaury. Falei, cara, o que eu estou vendo é isso aqui. Pelas expressões, pela narrativa, muito mais até pela narrativa, o que eu estou percebendo é isso que está acontecendo. Você entendeu? O próprio Amaury publicou a minha análise no Instagram dele. Ah, é? É, me marcou. Falou, assista a análise aqui do Ricardo Ventura e botou o link. E eu não aliviei para ele. Eu falei, acho que ele jogou água fora da bacia, a mulher ficou lá, só que agora está jogando o filho no meio. É o que está aparecendo. Está aparecendo que a briga é entre eles. E o filho não tem nada. Só que ela jogava de uma maneira que parecia que era ele contra o filho. Existia alguma coisa, um ruído, um barulho entre ele e o filho, só que as outras palavras que ela colocava depois davam uma amortecida. E aí você via, opa, está vendo? Está jogando para a plateia. Só que não colou. E se cola. Porque se você olhasse de uma forma mais superficial, parecia que ela estava protegendo o filho do Amaury. E na minha análise eu percebi que ela estava se protegendo usando o filho. Olha que foda. Você entendeu? Que complicado isso aí. De alguma maneira você percebeu que aquele comportamento era o filho como escudo, porque é de uma relação extremamente... Que aconteceu alguma besteira ali que ela não aprovou, e parece que tinha acontecido mais de uma vez, alguma coisa numa situação que ele não se viu como obrigado a pedir um perdão, alguma coisa assim, ou ela não acreditou no perdão. Só que parece que começou a usar o moleque ali no meio, que não tinha nada a ver com a história. Você entendeu? Então, quando você põe isso, aí vem os dois lados. O que apoia ele é isso mesmo. O que apoia ela é não, você é um calhosa, sexista, filha da mãe, machista. Então é assim, é como eu falo. Sempre alguém vai jogar se está dentro de algum grupinho. E aí a pessoa tenta. Mas isso veio, Matheus, de verdade, caindo assim ano a ano. É interessante isso. Vem melhorando. Melhorando muito, amadurecendo. As pessoas começaram a perceber que não, é uma análise. E depois eu faço o crossover para a vida. Isso que é muito legal, muito enriquecedor. Que as pessoas falam assim, poxa... Às vezes as pessoas falam assim, por que você analisa BBB? Por que você analisa Power Couple? Por que você analisa, sei lá, se fulano ficou com Beltrano? Que nem isso aqui. O que é Medina? O que a gente vai ganhar com isso? A gente já levantou esse lance de, tipo, existe uma regra não escrita que tem... Que você tem que ter um tempo de quarentena. Então você traz isso para o mundo. Você traz isso daqui para... Como aconteceu agora da mulher aí, da mãe do Mussi. Ou seja, a gente não está analisando ela em si. Nós estamos analisando agora... O que isso representa? O amadurecimento? O que é essa competição de mãe e filho? Será que isso é saudável? A gente falou, p***, um processo muito legal de, justamente, amadurecimento. Para você viver as suas fases da vida com intensidade. Mas elas vão passar. E que você viva com intensidade essa próxima fase. Então isso é muito legal. E não só ser, sei lá, canal da treta. Canal de opinião. Se eu acredito no Almauri, eu só acredito na Baque. Se eu acredito na fulana de tal ou no fulano de tal. E não é isso. É porque é muito fácil você comprar uma hashtag. Porque você não precisa nem ter opinião. Você fala assim, acreditei no fulano, vou atrás dessa hashtag, dessa influencer. Vamos embora, vamos ver o que dá.